Então, para a nossa análise de hoje, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu trago dois temas diferentes. Todos os dias tem dois vídeos, cada um dos vídeos tem dois temas cada, totalizando quatro temas geopolíticos diários de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para a discussão é um artigo publicado recentemente pelo Conselho do Atlântico, ou Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, a respeito da importância do encontro do G20, que está acontecendo na Indonésia, pautar a crise alimentar, ter uma discussão como tema central à questão da crise alimentar. Aí a grande pergunta que aparece é, por que diabos um centro de estudos da OTAN, ou o que significa que a OTAN está utilizando esse centro para racionalizar essas ideias, por que diabos um centro de estudos da OTAN estaria preocupado, ou a própria OTAN estaria preocupada com a crise alimentar? Esse é um dos temas que eu vou discutir com vocês aqui nessa análise de hoje. O segundo tema que eu trago para a discussão é a conversa que ocorreu entre o Xi Jinping, líder político chinês, e o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Então, as duas lideranças da primeira e da segunda maior economia do mundo, sentaram para conversar no encontro lateral, também no encontro do G20, que está acontecendo na Indonésia, e aproveitaram para conversar sobre alguns temas, e eu quero discutir isso aqui hoje com vocês. Como sempre, eu trago as minhas anotações, e em torno das minhas anotações, eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Começo discutindo o artigo do Atlantic Council sobre a questão da crise alimentar, e depois a gente fala um pouquinho sobre a questão da conversa entre o Xi Jinping e o Joe Biden. A primeira anotação que eu trago é a seguinte. Então, começo nas anotações para a gente organizar as ideias. Leiam o artigo. O artigo está disponível no portal do Conselho do Atlântico. Acessem o portal, deem uma lida, tirem as conclusões, mas tomem cuidado com o texto açucarado, porque o texto vem de ótimas intenções, como sempre, mas as intenções reais não são tão boas assim, conforme a gente vai discutir aqui hoje. Primeira anotação que eu trago. O artigo responsabiliza a Rússia pela crise alimentar no mundo, colocando na Rússia toda a culpa pelo conflito na Ucrânia. Tem um momento do artigo que ele fala, ele entra numa discussão que é a seguinte, ele começa a frase com uma sentença que eu pensei que haveria alguma lucidez, depois desmanchou toda a minha ideia, que fala o seguinte, algo na linha de seria simplista atribuir apenas ao conflito na Ucrânia a crise alimentar que o mundo vive. Eu pensei, bom, então os caras vão aprofundar. Não, eles pioram porque eles dizem que eles não colocam a culpa no conflito, eles colocam a culpa na Rússia, eles são mais específicos para fazer a sua propaganda ideológica. O que eu tenho discutido aqui no canal é que existe uma agenda de reformatação do sistema produtivo, existe uma agenda de reformatação do sistema de produção de alimentos, existe uma agenda de reformatação do sistema de produção de energia. A gente encontra essas ideias sistematizadas no projeto do grande reinício do Fórum Econômico Mundial. Logicamente que o Fórum Econômico Mundial não é a cabeça disso tudo, o Fórum Econômico Mundial é uma ferramenta desses setores, então o Fórum Econômico Mundial apresenta as ideias, racionaliza as ideias, divulga as ideias, mas não é, logicamente, o norte disso tudo. O Fórum Econômico Mundial é uma ferramenta, assim como o Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, é uma ferramenta, assim como a própria OTAN, é o braço armado das oligarquias financeiras ocidentais. E dentro desse projeto existe a produção de uma série de crises para implodir os sistemas produtivos e reconstruí-los sobre bases ainda mais monopolistas. Isso é um resumo, ultra resumo, do que significa a agenda do grande reinício ou do Great Reset do Fórum Econômico Mundial. É a implosão do sistema produtivo para a reconstrução de uma ordem ainda mais monopolizada. Só que dentro desse projeto cumpre construir uma cortina de fumaça para que as pessoas não enxerguem a face real dessa agenda. E dentro desse projeto como um todo, para que seja possível produzir essa crise, naquela ideia de crise como oportunidade para reconstruir os sistemas produtivos, o conflito na Ucrânia é uma peça central. Primeiro porque é possível culpar a Rússia pelo conflito e culpar a Rússia pela crise no sistema alimentar. A Rússia acaba funcionando como uma espécie de bode expiatório. E segundo porque esse conflito atinge uma região no mundo fundamental para a produção de alimentos. atinge a Rússia, que é exportadora de insumos agrícolas e de alimentos, atinge a Ucrânia, que é exportadora de alimentos, grande produtora agrícola, atinge indiretamente a Bielorrússia, que já vinha sendo sancionada anteriormente, que é uma grande exportadora de insumos agrícolas, de fertilizantes. Então há uma agenda em marcha na qual o conflito na Ucrânia é peça central e a Rússia acaba sendo um bom bode expiatório. Ou seja, a culpa é da Rússia e não de uma agenda estabelecida, um projeto de reformatação do sistema de produção de alimentos, do sistema de produção de energia. Então, tanto é que a gente percebe o quê? Crise no setor de alimentos e crise no setor energético. Por quê? Porque existe uma agenda que está avançando aí e que tende a produzir um aumento dos monopólios daquelas corporações que já são bastante monopolistas, sobretudo quando a gente fala da produção de alimentos. Se vocês digitarem aí infográficos, empresas, monopólios, alimentos, vocês vão ver alguns infográficos, algumas ilustrações que evidenciam isso, que são bastante didáticas. Quando tu abre isso, tu vê várias marcas e um punhadinho de empresas que controlam essas marcas, um punhadinho de corporações que controlam todas as marcas que a gente encontra nas prateleiras de supermercado, a gente entende o nível de monopólio que o mundo vive. E lógico, isso tende a aumentar com essa agenda do grande reinício, essa reformatação do sistema de produção de alimentos, vamos caminhar para algo ainda pior, e a Rússia entra aí como bode expiatório. A culpa é da Rússia que produziu essa crise, e a partir dessa crise eu vou levar à frente a minha agenda. Essa é a ideia dos setores financeiros transnacionais. Segunda anotação. Antes mesmo do conflito na Ucrânia, o Ocidente já vinha sancionando o fertilizante Bielorrusso. Houve uma tentativa de revolução colorida de golpe político ao longo do governo do Donald Trump lá na Bielorrusia, tentaram derrubar o Lukashenko, ele respondeu a isso, e quando ele respondeu a essa tentativa de golpe, a Bielorrusia foi sendo sancionada. A Bielorrusia é um importante exportador de fertilizantes, isso gerou uma crise, isso começou a gerar uma crise no setor dos alimentos. Aí outra, se vocês lembrarem de algumas notícias que ocorreram no ano passado, vocês vão ter acesso ao fato de que várias grandes empresas, grandes corporações produtoras de fertilizantes, sem necessidade alguma naquele momento, já que havia já o déficit de fertilizantes no mundo, deliberadamente resolveu reduzir a sua produção de fertilizantes, com discurso ambiental e assim por diante, ou seja, reduziu ainda mais o aporte. Quando a gente vai ver os setores que estão em torno daqui, os gestores de ativos que controlam as ações dessas empresas de fertilizantes que reduziram a sua produção, a gente encontra os mesmos setores que fazem parte do projeto do grande reinício do Fórum Econômico Mundial, grandes gestores de ativos como a BlackRock, por exemplo. Então há uma agenda deliberada para produzir uma crise, perder no curto prazo e ganhar no longo, porque aí produz uma crise, quebra uma série de setores e depois os setores são engolidos. Então há uma crise deliberada. E utilizando o conflito na Rússia e, sobretudo, a imagem do Putin malvadão, como um bode expiatório para essa crise alimentar. Isso é muito claro no artigo. O artigo coloca o conflito na Ucrânia, a questão do clima e as pandemias, não só a que aconteceu, como as que virão a acontecer, como as grandes responsáveis pela crise alimentar e que é preciso construir um sistema de produção de alimentos que seja mais resiliente a crises, mais resiliente a conflitos, mais resiliente ao impacto das mudanças climáticas e mais resiliente a novas pandemias, construindo novas cadeias de suprimentos para garantir, entre aspas, a soberania alimentar dos povos. Leia-se aí uma agenda monopolista que está quebrando as cadeias de suprimentos e, embora não tenhamos um sistema alimentar ideal, a tendência é de que a gente vá sentir saudades desse sistema alimentar que nós temos hoje, que, embora imperfeito, será muito melhor do que esse que está sendo construído, que tende a ser muito mais monopolizado. Quando a gente olha as discussões que acontecem na ONU como a cúpula de sistemas alimentares e a gente vê quais são as corporações que encabeçam as discussões, que bancam as discussões, de onde é que vêm os palestrantes, os caras que encabeçam as mesas redondas, esses caras são pertencentes às grandes corporações de alimentos que já monopolizam. Vocês acham que os grandes monopolistas do setor de alimento do mundo vão sentar para conversar sobre a questão de crise alimentar e vão propor um sistema mais democrático, mais descentralizado? Vão propor real soberania alimentar ou vão propor a questão do avanço dos monopólios? Então há uma convergência de projeto do grande reinício do Fórum Econômico Mundial, a agenda 2030 da ONU, no Cúpula de Sistemas Alimentares, esses encontros como a COP27. Há uma agenda em avanço e que as oligarquias financeiras transnacionais ocidentais estão tentando surfar essa onda para aumentar o seu nível de monopólio, utilizando as mais variadas crises para quebrar as cadeias de suprimentos, usando a pandemia, usando o conflito na Ucrânia, utilizando o discurso climático, surfando as crises, isso quando não produzindo as crises, para gerar essa transição que a gente está vendo hoje. A crise que a gente vive já é a própria transição, já é o próprio projeto de implosão de um sistema e construção de outro. Trago mais uma anotação. O projeto do grande reinício para o setor de alimentos tem servido para reduzir ou se presta, tem como objetivo, reduzir a concorrência das nações do sul global nos mercados internacionais. O conflito na Ucrânia está atingindo em cheio a própria Ucrânia, está atingindo em cheio a Rússia e está atingindo em cheio a Bielorrússia. Essa crise nesses países abre possibilidade para as corporações produtoras de alimentos fazerem avançar o seu projeto monopolista durante a crise. E aí vocês devem estar se perguntando, o Brasil é um importante exportador de produtos agrícolas? O Brasil não está na alça de mira desse pessoal também porque o objetivo é fazer com que os países do sul global tenham problemas para se inserir em mercados e que as corporações transnacionais possam avançar. Sim, a gente está falando do bom e velho imperialismo aqui. A OTAN como um braço armado dos interesses financeiros transnacionais ocidentais, sobretudo estadunidenses e britânicos. É disso que a gente está falando aqui. Nada mais. O bom e velho imperialismo sendo utilizado. Produz conflito para tirar saldos econômicos. É nessa linha mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a conversa entre o Xi Jinping e o Joe Biden agora. A primeira anotação que eu trago é a notícia principal. O Joe Biden e o Xi Jinping se reuniram na Indonésia para fazer uma conversa paralela, uma conversa lateral, durante o encontro do G20 que está acontecendo. vocês podem perceber que a mídia corporativa pautou o seguinte, a conversa foi amistosa, os dois lados falaram em não continuar numa guerra fria e blá, 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 blá e assim por diante. Primeiro, numa conversa no olho no olho com a mídia cobrindo, inclusive teve cenas ali da própria conversa em si que eu vi na mídia corporativa e nas mais variados portais, eles não vão dizer olhando um na cara do outro e com a mídia gravando que eles se odeiam e vão explodir o mundo numa guerra nuclear, até porque a intenção não me parece ser essa num primeiro momento. Mas eles não vão marcar uma posição ofensiva, isso passa uma mensagem muito ruim e isso é ruim para a imagem dos países. Eles sempre vão trabalhar na ideia de que eu tenho uma conduta amistosa e o outro lado também vai bancar isso. Por quê? Porque a gente está falando aqui das duas principais potências econômicas. Os Estados Unidos, por enquanto, como a primeira potência econômica, que é a China como segunda e que tende a ultrapassar os Estados Unidos nos próximos anos. Por isso, o desespero dos Estados Unidos em reformatar os sistemas de produção de alimentos, os sistemas de produção de energia e produzir toda essa crise para tentar embaralhar o jogo para a China não ultrapassar o que está acontecendo ao natural. Os dois países vendem essa ideia de que eu sou amistoso e eu estou pela paz porque os dois querem vender a ideia, a imagem, de que são um líder, que pode garantir maior estabilidade para os investimentos no mundo. Por isso que os dois vão se apresentar como lideranças que primam pela paz, pela ordem, pela estabilidade. Então, é uma competição para ver quem é o adulto na sala. Por isso que, logicamente, o encontro nunca vai... O encontro não vai os dois ficar se ameaçando de sacar uma arma e cada um dar um tiro na cara do outro. Não é isso que vai acontecer. Eles vão falar sobre num tom amistoso, em evitar os conflitos, mas a selvageria continua comendo solta. O nível de tensão no continente asiático continua existindo. Trago mais uma anotação. O Joe Biden afirmou que a concorrência pela hegemonia econômica continuará numa linha dura, ou seja, a selvageria na concorrência, na competição econômica vai continuar. Os Estados Unidos vão continuar sancionando até não poder mais, sancionando empresas, pessoas que venham a trabalhar ou a fornecer componentes para empresas de tecnologia chinesas. O grande objetivo é impedir o desenvolvimento tecnológico da China. Então a selvageria continua. Falaram em paz, em tom amistoso, mas a selvageria continua. Não tenho a menor dúvida disso. Tanto é que o Xi Jinping colocou na mesa sua preocupação primeira. Ele disse que o ponto central é a nossa linha vermelha principal, que não pode ser cruzada em hipótese alguma, foi algo nessa linha, é a questão de Taiwan. E a questão de Taiwan envolve tecnologia de semicondutores, que é o componente central do desenvolvimento da quarta revolução industrial. Ou seja, há uma disputa aí. Os Estados Unidos disseram vamos continuar no jogo duro e a China falou não ultrapassem a linha vermelha. Tem que decodificar. A mídia falou em tom amistoso, mas uma coisa é na frente das câmeras, outra coisa é o que continua se desenvolvendo aí. Trago uma última anotação sobre isso. O nível de complexidade e de entrelaçamento da economia atual força que a nova Guerra Fria ou a Guerra Fria 2.0 seja ainda mais sutil, ou melhor, seja mais sutil, a última não foi tão sutil assim. Embora impere uma selvageria, ataques de toda a ordem, guerra cognitiva, todo tipo de pauleira acontecendo no mundo, sanções, boicotes, todo tipo de hostilidade, vende-se a imagem de que há uma busca pela paz, de que não vai se cruzar linhas vermelhas que normalmente acabam sendo ultrapassadas. Tanto é que essa selvageria continua, que os países asiáticos, através daquela associação dos países do sudeste asiático, se posicionaram da seguinte maneira no G20. a gente não quer funcionar como uma peça de guerra por procuração, a gente quer ficar de fora de uma guerra fria, não nos envolvam de um lado ou de outro, a gente quer ficar de fora disso. Não nos usem como uma peça de guerra por procuração, não nos entreguem uma procuração que a gente não vai fazer guerra por nenhum dos lados. Logicamente que olhando para o que está acontecendo na Ucrânia é que está fazendo guerra por procuração para as forças dos Estados Unidos e da OTAN. E outra, essa guerra envolve uma sutileza porque envolve a confiança dos mercados. Qual dos dois modelos pode oferecer uma estabilidade maior para a continuidade dos interesses financeiros? Por isso que a China normalmente evita só alavancos muito grandes. Os Estados Unidos balançam o barco e a China neutraliza e tem conseguido fazer isso de uma maneira eficaz e se apresentar ao mundo como um porto seguro em meio ao caos que tem sido produzido pelas forças da OTAN e essa é a disputa do momento. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise? Gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode te tornar membro do canal no YouTube, ajudar mensalmente, pode ajudar o canal por boleto ou por cartão através do Apoia-se ou pode ajudar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail e está na descrição aqui embaixo também. É pixverdadeconcreta arroba gmail.com pixverdadeconcreta arroba gmail.com Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam. Sem vocês não haveria esse trabalho, pode ajudar no valor que quiser. Vou parando por aqui e tchau para vocês. e tchau para vocês.